E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nari, dessa vez estamos aqui começando mais um vídeo no canal, galera E hoje estamos aqui, já deixa o like, não estamos aqui, beleza? Porque a gente tá aqui com a galinhosa ali, ó Olha o tamanho da cara dela ali, ó Oi, todo torto ali, ó É a Jinja, galera Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal Tô aí com o Elin, jogo chinê E o Joginê Beleza, moleque? Ah, tá Só que a Osmi tá jogando com a Faijo de troca É verdade Isso aqui é o modo ninja Oh, galera, correntinha troll, hein Vambora Que isso, mano Cara, mano, foi o maior ignorante, me jogou pro lado aqui, mas deu certo Só pra avisar, eu fui pelo laranja e pelo laranja parece que tá fechado Eu tô indo pelo verde Ai, não dá pra passar Fechado Não dá pra passar, mano Ah, não, cai no verde Dá pra ir pro outro lado? Acho que dá pra ir pro outro lado Tá fechado aí o azul, Wilson? Não sei Mas é assim mesmo? A gente tem que andar em cima do tubo? É Ou não Azul tá aberto Não, não tô fechado Não, não preciso ver o tudo, não Tá, tá aberto, tá aberto, azul tá aberto Azul tá aberto? Uhul Tá, pelo pentinho direito É o azul, é o azul, gente Ai, ai Ah, bota Calma, gente, a passar Valeu É o azul pela direitinha Pela direitinha do azul Bate esse, bate esse Caraca, é mesmo, hein O azul pela direitinha O azul pela direitinha doido Qual será que é agora? Onde, Augusto? Eu vou no verde, alguém vai em outro Direitinho, Diogo Bem no cantinho? Ah, caraca Lipa Caraca Vai, deixa eu ir lá no rosinha Calma, tô verificando Eu vou no rosa, hein Ué, eu tava no vermelho e ele tava fechado? Falei, Augusto Entra nos cantinhos, Augusto Tem que rampar Eles tão rampando, velho Eles tão rampando Caraca, é só um degrauzinho no vermelho O vermelho tá aberto Só um degrauzinho? Lógico que não Eu fiquei batendo meia hora ali nele Vai ser uma oparedona Como assim, como assim rampando? Terceiro container Não é Ah Diogo Não é Ah Vaxes Caraca, que sacanagem Terceiro container não é Verifica os dois lados do container Eu nem cheguei no container Mano F da arela tá aqui, mano Eu vou no vermelho E agora Verdinho Verdinho não é Verdinho aqui, eu bati Ah, não é O Bios é ela Que? F da arela, mano, comentou ali, mano É sério? Oh, o Adrien descobriu Voltaram Caraca O check tá aqui atrás, mano Qual que é? Teve gente que já passou Não vi É o laranja? Vou tentar pular pra ver, mano É o preto? Não é o último da direita Ai, não dá pra ver É o laranja ou o vermelho? Laranja ou o vermelho? Acho que é o vermelho, hein? Ou tem gente roubando? Calma Dá pra ver Ah, dá pra descobrir o caminho O Adrien passou, mano Vai Ah, é o laranja? É o branco É o branco Como? Como que eu não passei no branco? Tá vendo, né? A força dele que você sai Ah, é pra rampar também, então É pra rampar Não, não, não dá pra rampar Oh, e o vermelho depois? Ah, é Cachinha esquerda Peguei Oh, o moleque me seguiu e pegou a calva Meu Deus É esse aqui? Tem certeza que é o vermelho? É o vermelho, é o vermelho Esquerdinho, esquerdinho Caraca Oh Eu não peguei algum checkpoint lá atrás, velho Então, foi isso que eu falei Vocês não ouviram, não? Nossa Eu falei que tinha pra voltar Tinha outro checkpoint Nossa, trollado, trollado Tu pega o checkpoint Vou ter que botar tudo Vou ter que botar tudo Só restaurar Só restaurar, galera Não é Tapa Caixa Ai Só roçar aqui o canto que vai Mano, tá uma briga aqui, velho Dentro do container Ah, já cheguei passando Tô nem aí Ih Bora, irmão Acelerar, irmão Ô, e agora? Também os caras estão com 45 retrovisores Aí eu não passo mesmo, né Uma gordona, mano É verdade Amigo, também temos Tem que rampar aqui, né Ai Bruguete safado Mil vezes o bruguete Caraca Ô, aqui tem Aqui tem Um monte de ferrinho, mano É pelo meio, hein Eu vi Deixa eu falar Essa porra é que nem vai a milhão E rampando esse ferrinho E agora, em qual? Sim É o que o Gus fez Deu certo? Deu Você vai e rampa Pelo do meio Ah, tá Entendi Se bem que tem aberto nos outros ali também Que eu vi Os caras andam devagar Bora, nós É só rampar aqui mesmo Sim, mas bate na parede invisível Tem que saber onde ela tá Tem parede invisível nenhuma, Diogo Tem sim, eu bati Eu acho que é pela direita, hein Direita Segundo Eu acho I think Calma aí Ah, é só pular muito alto Caralho Caralho É, eu fui não aqui Eu caí de bunda O monta-vão foi eliminado, mano Mota-vão Cadê vocês, ó Caralho Não vi não, pô Ali, ó Mas não vi na TV não Um, dois, três Terceiro quadrado Beleza, achei Eu vou tentar rampar pelo cantinho Aê, moleque Uh, passei Ah, na moral Mas é o mesmo, moleque Caralho Caralho Passei Esperei todo mundo Oh, olha aqui, ó Ô, Lígio Olha aqui onde eu tô Rampa bem pela direita assim, ó Aí, ó Passou mais um O Maker Tai passou Eu rampei pela direitinha Mais ou menos onde o Uhu tá Aí, o Augusto passou É só acertar A empinada, eu acho Eu passei Meu Deus, só o moleque vindo Aê, ajudou o Diogo a passar Meu Deus Caraca, esse merda Tá o tempo todo no meu saco Meu Deus Vem até outra hora, velho Pior que ele me atrapalhou Freia, 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 freia Eu avisei Eu avisei Eu queria lascar ele ali, mano Eu queria lascar ele Pra frear, hein, galera Poxi Pô, o Diogo caiu, pô Ê, caramba Escorreguei aqui, mano Ai, ai Maker Boy Bora, Maker Boy Delícia Dá sim passar por aqui, pô Olha lá Aí depois eu acho que é pela direita, hein Nas pistas Direita? Ah, é I think Pô, os moleque, mas já passaram Caralho, eu vou botar no cu desse moleque É muito É que tem que ter nitros, ó Pra dar uma vozinha Ih, caramba Ah, velho O Nitro é bem na direitinha, né Puta que pariu, moleque Se mata Eu não sei, não Eu sei, eu sei Tá em cima da Zebra Eu acho que tá em cima da Zebra Em cima da Sass? Eu vou ficar um pouquinho mais pra direita da Zebra Pra ver É, aqui mesmo Eita, pega Voei demais Ah Ó, deu certo Bati aqui Ai, fica Ah, eu nem voei Poxi Todo mundo passou aí? Não 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 É a rampa da direita Na Zebra da direita Na direita Direita da Zebra É a direita, Joe Que vai ter um nitro Ah, tá É nitro Três, quatro Voar e voar Voar É o terceiro, né É em cima da Zebra Ou no canto vermelho? No canto da Zebra Da direita Ah, passou Ah, passou Passou Oh, é o terceiro aqui, hein Nas casinhas aqui Pô, August Calma aí Nas casinhas É o terceiro Casinha tá noina megera Ui, eu vou na segunda agora Eu passei de first man, cara Sério? Você passou? Qual que é? Sim É o do meio O quarto? O do meio É o quarto, né Ah, a gente tá todo Não tem como passar Pelo lado esquerdo aqui, velho Os caras mó camper, né Ficam olhando, velho Aí um passo O outro Onde você tá, Elidio? Depois dos nitros lá, mano É pela direita Pela direita é mais fácil Depois do nitro? Não, mano É nas rampas não, velho É pela direita Alguém já tá no final lá Quem é? Sou eu Terceira, quarta Pô, essa retona aqui é o quê? É falgos Terceira, quarta Retona? É É... Terceira, quarta Terceira... É as casinhas, Diogo Eu pulei em cima do bagulho Eu pulei Eu pulei O cara passou Tá natando as garrafinhas agora Ah, o Diogo... Ah, o Diogo passou Eu passei bugando Eu rampei o bagulho Caraca Ladrão É pela direita É no terceiro Da direita pra esquerda Eu acho Tá Vamos ver se é azul Chegou nas casinhas, Ligio? Qual que é essa? Não, nossa catinha Amarela, azul Ah, é a vermelha, Ligio Da direita Em cima da zebra da direita Ah, em cima da zebra É aqui mesmo O cara passando O cantinho Cantinho da zebrinha Vou tentar fazer um negócio aqui, velho Não sei se vai dar certo, não Caraca, velho Passei, passei, hein Nossa, de forte Eu tô muito surtudo Qual que é? Nossa, não tem... Pô, é Não dá pra roubar, não Hum, segura Pela esquerda dele Beleza É a terceira latinha mesmo Mano, eu tô muito surtudo, na moral Caraca, galera O hambúrguer é o segundo É nos telhados aqui Sério que o hambúrguer é o segundo? Nossa, me ferri Eu fui tudo de primeira, velho Eu fui na terceira latinha e não funcionou Esquerda pra direita Na esquerda da latinha Qual é o hambúrguer? O hambúrguer é qual, é o hambúrguer? Um segundo Nice Mano, eu fui de primeira, velho Fiquei em segunda ainda Fiquei em dadá, né? Ah, moleque doido Ah, moleque doido Aquele Arthur G, meu Deus do céu, mano Galera, vamos finalizar por aqui, beleza? Mapinha troll Borado, moleque Tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Se vocês querem mais E é nóis Valeu, gente Fui!